Aquele estreia centro de santo oriente Vieram fazer reino para adorar O menino que traz o alívio pra uma pensada De quem o buscar Aquele estreia centro de santo oriente Vieram fazer reino para adorar O menino que traz o alívio pra uma pensada Aquele estreia centro de santo oriente Vieram fazer reino para adorar Aquele estreia centro de santo oriente Aquele estreia centro de santo oriente Aquele estreia centro de santo oriente